Ele já entrou, já tá aqui, ó, tudo bonitinho ali. Ah, já entrou? Ah, já tá aí? Ah, tá bom. Tudo bom, professor? Tudo bom, Rosi? Tudo bom, Zezé? Tudo bem. Eu vou brincar que daqui a pouco o professor vai ter que receber um salário da Band. Ah, é verdade. Porque, olha, é sempre a gente fala, Covid, já vem um nome na cabeça. Tudo bem, professor? Tudo bem, e vocês? Como é que estão? Bem também. Médio. Tudo médio. Estou cansado, não damos mais conta disso, tá muito difícil. Assim, eu vou fazer daqui um banco de psicanálise, porque tá complicado. Mas, professor, eu vou começar com a história da vacina, da Coronavac, e um estudo que ainda não foi revisado e não foi publicado, acho que é do Júlio Croda, dizendo que a efetividade da vacina para maiores de 80 anos é muito baixa, e recomendando que se aplique uma terceira dose da Coronavac nesse público. O senhor chegou a ver esse artigo? Como é que o senhor se posiciona acerca disso? Sim, olha, Rosi, bom, primeiro, bom dia, né, a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente. É normal, né, que com o aumento da idade, com o aumento da faixa etária, a imunidade das pessoas, ela caia. Esse é um fenômeno que ocorre para todas as vacinas. Por exemplo, ocorre com a vacina da gripe, né, a vacina da influência. Então, esse estudo que foi feito pelo Vebra, Covid-19, ele reúne cientistas aí de várias instituições nacionais, internacionais, e ele mostrou que a Coronavac apresenta uma eficácia em torno de 42% média em prevenir adoecimento do Covid-19 em pessoas maiores de 70 anos depois de 14 dias, né, após a segunda dose. É uma efetividade, a efetividade é aquela eficácia da vacina na população real, né, é diferente da eficácia da vacina no estudo de fase 3. O estudo de fase 3 é um estudo mais limitado, porque não incorpora, por exemplo, todas as populações, né, todas as características étnico-raciais, todas as possíveis comorbidades, mas ela é, então, a eficácia no mundo real, né, que ela foi um pouquinho mais baixa em média para essa faixa etária, que é uma faixa etária alta do que aquela observada no estudo de fase 3, que foi de 50,7, depois aumentou para 62% com um período maior entre as doses, né. Agora, quando é admitido por faixa etária, Rosa e Zezé, a efetividade, ela foi menor para as pessoas que têm mais de 80 anos, ela foi 28% depois da segunda dose. Entre os que têm 75 a 79 anos, ela foi de 49%, ela foi próxima daquela, daquele valor observado no estudo 3. Entre os que têm 70 a 74 anos, ela foi de 62%, inclusive maior do que aquele estudo de fase 3, né, que foi descrito anteriormente. Então, esse é o impacto real da vacinação, né, ela mostra uma redução no número de casos de infecção pelo coronavírus, então é um resultado que, excetuando a faixa de 80 anos, ele foi dentro do esperado, eu diria até o que um pouco melhor. A Coronavac tem se mostrado muito eficaz em reduzir casos graves, em reduzir óbitos, né. A necessidade de uma terceira dose, eu acho que a gente deve discutir isso no momento posterior, porque, olha só, nós ainda nem aplicamos, né, a segunda dose em todo o grupo prioritário da população. Nós temos falta de vacinas, estão faltando vacinas. O Brasil hoje aplicou a segunda dose em cerca de 10% apenas da população, né. Cerca de 20% tomou a primeira dose e apenas 10% tomou as duas doses, né, de todas as vacinas. Então, nós precisamos, na minha opinião, primeiro, aplicar as duas doses em cerca de 70% da população, e aí com calma, então, avaliar, por exemplo, a necessidade de uma terceira dose para determinados grupos populacionais, talvez para essa população mais idosa, acima de 80 anos. Professor, uma pergunta que tem rolado nas redes sociais e nas conversas no almoço entre a população, são as mortes que têm ocorrido, mesmo tomando as duas doses das vacinas, né. E eu gostaria que o senhor esclarecesse para o nosso ouvinte o que essa vacina faz. Na verdade, ela reduz a letalidade, mas ela não está assegurada que ninguém vai morrer depois de tomar a segunda dose. E por que que acontece isso? Rosa, é o seguinte, as pessoas têm que ter a noção do seguinte, as vacinas, elas garantem uma proteção individual, mas a eficácia real da vacina, a imunização, o conceito de imunização, ele é um conceito muito mais complexo, ele depende do coletivo. Ele depende, por exemplo, que 70, 80% da população esteja vacinada, porque só quando nós atingimos um percentual alto de pessoas vacinadas, é que todos nós estaremos protegidos, certo? Então é fundamental, primeiro, que a gente, porque o conceito de imunização, ele é diferente do conceito de proteção coletiva. Quando você toma a primeira dose da vacina, o que você está fazendo? Você está induzindo o seu corpo, você está treinando o seu sistema imunológico, você está, de certa forma, enganando o seu sistema imunológico, para que ele produza uma resposta de proteção, seja de anticorpos, ou seja, de células citotóxicas, para te proteger, caso você tenha contato com o vírus real, com o vírus selvagem, o vírus Sars-CoV-2. Então, a primeira dose, ela serve para começar a induzir o seu sistema imunológico a reconhecer o inimigo, a reconhecer aquele antígeno que deve ser combatido. A resposta completa de proteção, ela vem com a segunda dose, porque com a segunda dose você estimula novamente o seu sistema imunológico, opa, eu já conheço aquele inimigo que eu devo combater, então o sistema imunológico lança a mão dos anticorpos ou das células de memória, que são as nossas células protetoras. Então, nesse intervalo entre a primeira e a segunda dose, as pessoas, no caso da COVID, que é uma doença letal, que é uma doença que causa incapacitação, tem que continuar protegidas, por exemplo, usando máscaras, mantendo os hábitos de higiene das mãos, álcool gel e o distanciamento físico, é fundamental. Ao tomar a segunda dose, as pessoas também têm que continuar com isso, com essas medidas não farmacológicas. Por quê? Porque o Brasil vacinou apenas 10% da população. As outras, o outro percentual da população, 90%, ainda não está vacinado com as duas doses. 20% tomou a primeira dose, 10% tomou a segunda dose, o que significa que apenas 10% tomou a primeira dose e 10% já tomaram as duas doses. Então, nós temos um percentual muito grande de pessoas não vacinadas. E é nessas pessoas não vacinadas que o vírus continua circulando e pulando de uma pessoa para a pessoa. Aí ele começa a sofrer essas mutações para essas variantes de atenção. As vacinas foram desenvolvidas num outro momento, Rose e Zezé, com outro vírus circulando. Elas não foram desenvolvidas, por exemplo, com esse vírus hoje que nós estamos circulando com essa variante AP1 ou até com essa variante indiana. Então, essas variantes, elas são mais infecciosas. Elas são mais facilmente transmissíveis, por exemplo, de pessoa para pessoa. Agora você veja só como é importante a vacinação. Há uma queda acentuada no número de internações e de óbitos nas faixas etárias mais altas. São exatamente as pessoas que foram vacinadas. Essas pessoas, elas estão mais protegidas do que aquelas pessoas não vacinadas, principalmente os jovens abaixo dos 50 anos. Porque essas pessoas estão mais expostas, elas estão circulando, elas estão aglomerando. Então, o vírus, ele vai pulando de, né, essas aglomerações que a gente tem visto aí pelo país inteiro. Mas a população mais idosa, ela está mais protegida. Então, você tomar a primeira dose da vacina ou tomar a segunda dose num cenário de vacinação lenta, não garante que você esteja totalmente protegido, que você não possa ser infectado por essas novas variantes. Então, se você não cuidar com o uso de máscara, com distanciamento físico, e se você circular num local em que o vírus está circulando, que tem uma alta carga viral ali, você pode ser infectado. Mas, você sendo infectado, a chance é que a sua Covid seja uma Covid mais leve, que você não vai precisar de internação, que você não vai precisar de hospitalização, que você não vai evoluir para óbito. Mas, eventualmente, alguns casos raros de óbitos ou de internações de óbitos podem acontecer, sim. Porque essas variantes circulando, elas são variantes mais transmissíveis, elas são mais infecciosas, elas estão causando danos, principalmente, na população mais jovem. Então, é preciso manter o cuidado de que, quando as vacinas foram desenvolvidas, era outro vírus circulando. Hoje, com um percentual baixo da população vacinada, com uma vacinação lenta, todo mundo que toma a vacina deve comemorar, mas deve continuar mantendo as medidas não farmacológicas. E deve tomar, inclusive, a segunda dose, né? Porque, ontem, a secretária, a coordenadora da vacinação, na coletiva do governo, ela diz que são mais de 338 mil pessoas que não voltaram no estado de São Paulo para tomar a segunda dose. É fundamental, é fundamental, Rose e ouvintes, que todos tomem a segunda dose, inclusive a segunda dose da mesma vacina, da mesma vacina que tomou a primeira dose. A proteção maior, a eficácia dessas vacinas em fase 3, ela foi estudada, né? Após a... Ela foi esticulada após a segunda dose. Então, é a segunda dose que dá, digamos assim, aquele gás na vacina, que dá aquele estímulo maior no nosso sistema imunológico. É fundamental. Agora, tomou a segunda dose, gente, por favor, vamos manter o uso de máscara, os hábitos de higiene das mãos, as medidas, né? Não farmacológicas, o distanciamento físico, porque isso é fundamental. É isso que evita que o vírus pule de uma pessoa para a pessoa. Porque o que o vírus quer, nesse momento, é sofrer mutações para infectar as pessoas que já foram infectadas pela COVID, que já foram vacinadas com a primeira dose, que já foram vacinadas com a segunda dose. E se nós dermos chance para o vírus, nesse processo de evolução natural dele, ele vai sofrer mutações para alguma variante que possa, inclusive, escapar da resposta das vacinas. Felizmente, isso não tem acontecido ainda, tá? Felizmente, todas as vacinas que foram desenvolvidas para a COVID-19, elas dão uma boa resposta mesmo para essas novas variantes. Cai um pouquinho, dependendo da faixa etária, o que é normal, mas é fundamental que todas elas estão sendo úteis ainda para combater mesmo essas novas variantes. Ai, que não se tornem inúteis antes de eu tomar a vacina, pelo amor de Deus. Ai, não. Zezé, eu ainda também não tomei nem a primeira dose da vacina, pela minha faixa etária, eu vou tomar agora em julho, que foi estipulado pelo governo do estado de São Paulo. Então, eu vou tomar a partir do dia 1º de julho. Então, assim, não escolha vacinas, nós não temos nem o momento de escolher vacinas. A melhor vacina é aquela que chegar primeiro no seu braço. A primeira que chegar no meu braço, eu vou tomar. Exatamente, eu vou tomar super feliz. Vamos continuar com as medidas não farmacológicas. O que a gente tem que evitar, Zezé, Rosa e ouvintes, é a seguinte, é a aglomeração. Porque, claro, nós temos aquela população que tem que sair de casa, infelizmente, para trabalhar, para levar o sustento para a família. Aquela população de mais baixa renda, a população mais vulnerável desse país, que deveria estar recebendo um auxílio emergencial decente para poder aderir a essas restrições de movimento. Então, essa população, ela sai de casa. O que é inadmissível é parte da nossa classe média, infelizmente, estar aglomerando em baladas, em restaurantes, em bares, em praias, nessas manifestações que a gente tem visto pelo país inteiro. Essas manifestações, elas são tudo que o vírus quer. O vírus, quanto mais ele pular de uma pessoa para outra, quanto maior o número de pessoas que ele infectar, maior o número de mutações que ele vai sofrer. Algumas dessas mutações podem ser ruins para o vírus, mas aquelas que forem boas para ele, que puderem fazer com que o vírus infecte o maior número de pessoas, é isso que ele quer. Então, o que ele quer é a aglomeração. Então, nós estamos fazendo o jogo do vírus. no cenário de vacinação lenta, medidas de restrição de movimento e lockdown, eles provavelmente vão ser necessários até que a gente consiga, né, diminuir a disseminação e a circulação do vírus. Então, é essencial. Você vê que agora o número de casos no país, infelizmente, está aumentando novamente. Eu acredito que, em parte, seja devido àquelas manifestações que nós vimos no dia 1º de maio, no dia do trabalho. E agora, nós estamos vendo isso. Mas a população, como você falou, José, está todo mundo cansado, ninguém aguenta mais. Nós já estamos há mais de um ano nessa pandemia. Nós não estamos vendo assim uma evolução. O Brasil, ele nunca saiu, né? Nós nunca tivemos uma queda sustentada na pandemia. Isso deve ser ao fato de que nós nunca fizemos um combate efetivo à pandemia, como país, como nação. Então, nesse cenário de vacinação lenta, infelizmente, nós vamos ver casos como esse, viu, Rosi? de pessoas que tomaram a primeira dose e que tomaram a segunda dose e vão ser infectadas. Também porque essas pessoas, elas estão relaxando nas medidas não farmacológicas. Então, a população tem que entender que é fundamental, enquanto nós não tivermos vacinas nos braços de 170 milhões de brasileiros, que dá mais ou menos 70% da população brasileira, nós precisamos manter essas medidas não farmacológicas. Não dá pra gente ter as nossas vidas de volta, todo mundo voltar a aglomerar, como nós fazemos em janeiro e fevereiro de 2020, infelizmente. É, professor, a gente tem visto, né, o assunto desses últimos dias, tem sido também a história da CEP indiana, o navio que chegou lá no Maranhão e que aí seis pessoas doentes, uma delas internada, e ontem alguém chegou também vindo da Índia, passou por Cumbica e foi pro Rio de Janeiro e estava doente. O que que é essa CEP indiana e qual a possibilidade da gente conseguir barrar essa CEP? Porque eu tenho a sensação de que esse esforço todo das autoridades sanitárias é um esforço inútil, porque que vai chegar aqui, vai chegar, que não tem muito como conter. Olha, essas barreiras sanitárias, elas são importantes, né, em portos, em aeroportos, para impedir que o vírus venha mais rápido nesse cenário de vacinação lenta. Mas assim, como essa CEP surgiu lá, Zezé, ela muito provavelmente pode surgir aqui também, independente dela estar sendo trazida da Índia para cá. Por quê? É um processo de evolução do vírus. O vírus, ele está tentando escapar da nossa resposta do sistema imunológico. Ele entra no organismo e aquela pessoa, por exemplo, o sistema imunológico combate o vírus. Bom, então, ele não consegue sobreviver, digamos, entre aspas, ali. Então, isso aí, a partir do momento que você tem um cenário de pessoas que estão sendo vacinadas, o vírus vai tentar infectar essas pessoas e aí ele vai perceber, opa, essas pessoas têm uma proteção, uma proteção que é o sistema imunológico, né, que foi treinado através das vacinas para combater. Então, o vírus, ele vai tentando sofrer mutações para escapar dessa resposta. É isso que o vírus faz, é isso que o vírus de RNA faz, é isso que o vírus da gripe faz, por exemplo, por isso que a gente tem que trocar as vacinas da gripe todo ano, porque é um vírus respiratório, eles fazem isso. Então, esse vírus, essa cepa indiana, ela muito provavelmente, eu estou falando muito provavelmente, ela poderia surgir aqui no Brasil independente dela estar sendo trazida ou não da Índia. Agora, porque ela surgiu lá numa outra população, uma outra população com outras características étnico-raciais, isso também é importante. Então, ela surgiu lá, ela tem três mudanças principais naquela proteína que a gente chama proteína espícula do vírus. O vírus é aquela bolotinha redondinha, né? E ele tem aquelas proteínas lá fora, na coroa, né? Aquelas proteínas, elas funcionam, Zezé, como se fosse uma chave. Através daquela proteína externa do vírus, é uma chave que ele encaixa numa fechadura no nosso organismo para ele entrar. Então, é por isso que essa proteína externa, ela é tão importante e todas as vacinas, elas foram desenvolvidas com base em informações genéticas dessa proteína lá de fora. O nosso organismo, nosso sistema imunológico reconhece parte dessa proteína. Então, o que acontece? Essa cepa indiana, ela sofreu ali três mutações que são muito importantes. E essas mutações, elas estão fazendo com que essa interação da chave do vírus, dessa proteína com as nossas fechaduras, do nosso organismo, elas fiquem mais fortes, elas fiquem mais intensas. Então, o vírus, ele está se ligando mais fortemente nas nossas células do pulmão, do coração, do intestino, do fígado, dos rins, do cérebro. Aí, aí, é tudo que ele quer, porque aí ele consegue infectar mais rapidamente. E o vírus, ele vai tentar fazer isso, para ele entrar mais rapidamente dentro das nossas células, que é dentro das nossas células, que ele se multiplica, que ele faz, assim, milhares de cópias dele mesmo, entendeu? É como se nós tivéssemos uma máquina de xerox dentro das nossas células. O vírus entra lá, faz um monte de cópias. Só que essas cópias, elas não são todas iguais, idênticas ao vírus que entrou, e elas não são todas iguais, idênticas entre si. Elas ocorrem, por exemplo, mutações ou erros nessas cópias, que são aleatórias. É como se uma cópia ficasse mais escura de xerox, a outra ficasse mais branca, a outra tivesse algumas falhas. Só que essas falhas, elas podem ser ruins para o vírus. Mas aquelas que tornarem o vírus, por exemplo, mais infeccioso, elas vão ser boas para o vírus. Aí elas vão ser dominantes. Então, é nesse sentido que as mutações ocorreram. Tanto na nossa P1, porque nós temos uma variante aqui, eu falo sempre isso para chamar de nossa. A nossa P1, ela é muito infecciosa. É a P1 que está causando essas infecções e mortes em jovens. E a indiana, nós ainda não temos certeza. A ciência ainda não sabe se ela é tão infecciosa quanto a P1, ou se ela é, eventualmente, até mais patogênica. Só que nós estamos vendo esse escuro de casos lá na Índia. e a Índia tem quase 1,4 bilhões de habitantes. Então, você vê que ela espalhou muito e, eventualmente, ela chegaria aqui no Brasil. Mesmo fazendo essas barreiras sanitárias, é muito difícil de você controlar isso. Ela chegou, ela é uma realidade, nós vamos ter que conviver agora. Só que nós ainda não sabemos se ela é tão perigosa quanto a P1. Porque se ela não for tão perigosa quanto a P1, a P1 vai continuar dominante. A maior preocupação, às vezes, é o seguinte, se nós não podemos gerar outras variantes mais perigosas do que a P1 a partir da P1. Pela? P3, uma P4, uma P5. A gente já sabe que a P2 não é tão infecciosa como a P1, mas, eventualmente, pode. Então, é por isso que o que a gente tem que fazer? Tem que evitar aglomeração, tem que diminuir isso. O vírus, para ele parar de sofrer mutação, ele tem que parar de circular. Ele tem que parar de infectar pessoas. Porque se ele parar de infectar pessoas, as variantes param de surgir. Então, para evitar esse espalhamento do vírus e as mutações, é essencial seguir recomendações de uso de máscaras, de distanciamento físico, hábitos de higiene das mãos, mesmo para quem já tomou as duas doses das vacinas, entende? Tá. Meu Deus, assim, a gente já sabe, né, que, basicamente, essa guerra contra o vírus depende de cada um. É isso que torna tão difícil. Difícil, é. Porque eu estava comentando com a Zezé, professora, que eu fui tomar vacina sexta-feira passada e eu tenho ficado muito em casa, né? E eu saí, um monte de gente sem máscara na rua, um monte de gente. E não eram poucas pessoas. E eu falei, meu Deus do céu, as pessoas realmente, elas não têm noção. Eu não consigo entender porque as pessoas têm tanta dificuldade em compreender o risco que elas se expõem para a vida delas e também expõem outras pessoas. Eu não consigo entender. Eu acredito, Rosa, que nós precisamos de exemplos. Nós precisamos de exemplos vindos de cima. Infelizmente, o Brasil, o Brasil, ele nunca combateu de forma efetiva como uma nação a Covid. Eu digo assim, todos remando na mesma direção. O governo federal, o governo estadual, os governos municipais. Então, como nós nunca tivemos, infelizmente nesse país, um combate efetivo, uma orientação no sentido de explicar, de esclarecer à população brasileira sobre, olha, como nós podemos, como uma nação, sair dessa pandemia. Nós estamos há mais de um ano, são um ano e dois, um ano e três meses. E você vê que são orientações diversas, grupos defendendo o tratamento precoce, grupos antivacina. Nós, cientistas, pesquisadores, estamos numa guerra contra o movimento antivacinas que vocês não imaginam. Vocês da imprensa, grande parte da mídia está fazendo um trabalho excepcional informando a população brasileira. Mas nós também temos uma parte da mídia mais sensacionalista, fundamentalista, que está pregando o negacionismo. Então, assim, nós temos pessoas remando para lados opostos. E a pandemia continua. Você vê que o Brasil é um péssimo exemplo de como administrar uma pandemia. Você vê que países, outros países, os Estados Unidos, que estavam seguindo uma mesma linha do Brasil com a mudança da presidência, eles mudaram totalmente. Os Estados Unidos hoje estão vacinando a população, estão lá com excesso de vacinas, provavelmente vão, espero que eles possam ceder essas vacinas para os países de baixa renda. A Escócia, o Israel, esses países que estão seguindo a ciência, eles estão conseguindo sair bem dessa pandemia e reduzir o ritmo de contaminação, o ritmo de internações, o ritmo de óbitos. Então, a ciência está mostrando o caminho. Nós precisamos seguir a ciência, definitivamente, entendeu? mas nós nesse país vivemos num cabo de guerra entre ciência e pseudociência. E aí, nesse cabo de guerra, infelizmente, nós não estamos vencendo. Quem está vencendo é o vírus. Quem está vencendo, infelizmente, é o vírus. Nós já desultrapassamos 450 mil óbitos subnotificados. Não era para ser assim, Zezé, não era para ser assim, Rose, certo? Era para ser muito diferente. E nós não estamos vendo, nesse cenário de vacinação lenta, nós não estamos vendo, infelizmente, alternativas para que a gente saia rápido dessa pandemia. Você vê que o número de internações aqui no estado de São Paulo está aumentando. Algumas cidades já pensam em adotar medidas de restrição de movimento, como o lockdown. Agora, essas medidas, o que elas vão fazer? Elas são efetivas num período curto de tempo. Mas para você realmente combater a pandemia, você precisa de um conjunto de fatores. Primeiro, lá de cima, vir conversar com a população, esclarecer a população. Olha, para nós retomarmos a economia, para as nossas crianças voltarem para as escolas com segurança, para a gente poder aglomerar sem culpa e sem medo, nós precisamos vacinação em massa rápida. Com todas as vacinas possíveis e disponíveis e aprovadas pela Anvisa. Nós precisamos manter o distanciamento físico e evitar aglomerações, principalmente em locais fechados ou nessas manifestações públicas. Para o governo, contra o governo, eu sou contra todas as manifestações públicas, mesmo em locais abertos. Aí, nós temos que fazer vigilância epidemiológica no sentido de testar. O Brasil não testa. Testar... Testa, é exato. Testar os infectados, testar as pessoas e isolar os infectados e isolar os contatos imediatos dos infectados. E fazer vigilância genômica para detectar essas variantes que estejam surgindo. O Brasil, infelizmente, nós temos cientistas fantásticos aqui, mas a ciência brasileira nunca sofreu tantos ataques e cortes. As instituições públicas brasileiras, as universidades públicas que estão dando uma resposta absolutamente fantástica e ajudando a população no combate à pandemia, estão sendo atacadas por todos os lados. Vejam os depoimentos na CTI, que nós vimos aí ontem mesmo contra Butantan, Fiocruz, que são instituições, institutos públicos maravilhosos, que produzem as nossas vacinas e estão salvando milhões de vidas. Mas, infelizmente, há muita perseguição. E o que nós precisamos nesse momento é o de união. É o de união de todos. ou nós temos uma união forte e um programa e uma vontade política de combater a Covid-19 que vem desde cima do Ministério da Saúde do Governo Federal com os estados e os municípios, todos remando na mesma direção. Gente, eu lamento, mas nós vamos demorar para sair dessa pandemia. Nós já estamos há um ano e pouco e eu não me surpreenderia se a gente ficasse, se estivesse aqui daqui a um ano ainda falando sobre isso. Eu espero que não, porque ninguém realmente aguenta mais essa situação. Ai, professor. Bom, concordo e é isso mesmo. A gente tem que ir junto porque não vai dar, não vai dar só uma parte fazendo isso, a outra fazendo aquilo. Professor, quero te agradecer muito pela entrevista. Muito bom dia para o senhor e vamos torcer. Obrigada, professor. Eu agradeço e lembrando, gente, nós precisamos cobrar milhões de doses de vacinas para vacinar 70% da população brasileira o mais rápido possível mantendo as medidas não farmacológicas. Fiquem bem, paz e segurança, gente. Bom dia para todos e todas.